Mais uma exclusiva E aí DJ Fabio Souza, o brabo tem novos Sinta o gráfico E aí DJ Fabio Souza Calma amor, calma Dudu Calma amor, calma Dudu Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja adequada Hoje eu te como armado, geme alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja adequada Hoje eu te como armado, preferência que seja adequada Gosta que pega bolado, preferência que seja adequada Hoje eu te como armado, geme alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja adequada Hoje eu te como amado, geme em alto pra ser soldado Coça de pau duro 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 E aí? Bateu, Feio? Hahaha O T9 foi torrado Quero de pneu queimado Apurado é o furado O X9 foi torrado Quero de pneu queimado E eu vou dar um roleta Tacando fogo no balão Caminhando de luz Avistando esses alemão E noite de meia meia É para onde me derruba Além de se envolvendo Nós é tudo E eu vou dar um roleta Tacando fogo no balão Caminhando de luz Avistando esses alemão E noite de meia meia É para onde me derruba Além de se envolvendo Nós é tudo E eu vou dar um roleta Tacando fogo no balão